... qualquer coisa para ajudar, beleza? Então é o seguinte, agora eu quero falar com vocês sobre pronomes possessivos. A gente já não viu? Não, a gente viu os adjetivos possessivos, adjetivos possessivos. Olha só, vamos fazer aqui uma comparação entre eles. Esse aqui é o adjetivo possessivo. E o que o my, por exemplo, é o adjetivo possessivo? O que ele precisa depois dele? Ele precisa de um substantivo subsequente. Subsequente é uma palavra bonita, né? Subsequente é uma palavra muito usada no direito, o que vem depois, subsequente, o que vem depois. Não sei se vocês sabem, eu sou advogado também. Eu me formei com a mãe da Luana, dicas de passagem, a Ciandra, beijou para a Ciandra. Então, subsequente é isso, é o que vem depois. Então, o my, o your, o his, o her, como a gente tinha visto, eles precisam de um substantivo depois. Por exemplo, eu não digo só my e ponto na frase. Eu tenho que dizer my car, my coat. My sei lá o quê, você tem que ter um objeto depois ali. Então, esses aqui são os adjetivos possessivos. Por que eles são adjetivos? Porque eles têm um substantivo para adjetivar. Ah, pô, é isso aí. Eu tenho your, eu tenho his, eu tenho her, eu tenho its, tudo junto, sem apóstrofo, né? Eu tenho our, eu tenho your de novo, mas não vou botar, e tenho their. Legal? Esses são os adjetivos possessivos, que precisam de um substantivo depois. Beleza? Só que há situações em que eu não tenho um substantivo depois deles. Até eu posso ter um substantivo subentendido, ou colocado antes, só que eu não tenho um substantivo depois deles. E o que eu faço? Aí eu tenho esse recurso que eu vou ensinar para vocês. Que são, aí sim, pronomes possessivos, tá? Que é o seguinte, é facilzinho, tá? Você vai transformar o my em mine. My fica mine. E nos outros, você vai colocar um s. Yours. O his já tem s, então não bota nada. Hers. O its já tem s, não bota nada. Ours. E theirs. Assim. Quer ver só? Quer ver só? Olha, quando é que vocês vão usar isso? Quando é que vocês vão usar isso? Quando não tiver o substantivo depois. Por exemplo, imagina que num diálogo, né? Estou falando com a Patrícia, né? A Patrícia está falando assim, já não se comprei um carro novo, meu carro é preto. Vai dizer assim, my car is... My car is black. Dá a dica também de uma redução, tá? O verbo dizia be, ó. My car is black. My car is black. My car is black. Legal? Aí eu vou dizer para elas, assim, o meu é branco. Eu sei que... Olha só a minha frase. Olha só. O meu é branco. É, Jânia, mas eu sei que é carro. Eu sei. Mas eu disse, eu não coloquei a palavra carro aqui. Estão vendo que o meu, depois do meu, não tem um substantivo? Pois é. Se não tem um substantivo, eu não uso my. Eu uso my, né? Eu vou dizer assim, ó. Minus... Que cor eu disse? Branco, né? White. Minus white. Entendeu? Então eu não digo my is white. Digo minus white. Ou então eu quero... Até o substantivo, ele está na frase, mas ele não está depois do adjetivo por alguma circunstância. Por exemplo, este carro é meu. Eu não disse este é meu carro. Eu disse esse carro é meu. Então depois do meu não vai ter um substantivo. Olha só. This car is mine. Por quê? Porque não tem substantivo depois. Tem gente que acha, tem gente que acha que esse mine, yours, hers e tal, ele só é assim porque está no final da frase. Não é porque está no final da frase. É porque ele não tem um substantivo subsequente. Entendeu? Entendeu? Luana está dizendo aqui. Ela não conseguiu participar. Agora vai assistir depois. Beleza, Luana. Manda um beijão para ela. Teacher. Teacher. Não me chama de teacher, Dani. Não me chama de teacher. Olha só. Só para deixar claro. Eu não fico bravo não, Dani. É porque normalmente não se chama as pessoas pela profissão em inglês. É um erro que nós do Brasil cometemos. Nunca chama um teacher de teachers. Nunca chama um advogado de advogado. Nunca chama um médico de médico. Ô, médico. Vem cá. Parece que você está fazendo pouco da profissão. Sei que você não está fazendo isso. Sei que é só uma maneira até carinhosa de se referir a mim, tá, querido? Mas nunca usa isso em inglês. Aqui em português pode me chamar. Não tem problema nenhum, tá? Teacher. O uso do apóstrofo S faz parte desse combo para uso de possessivo? Faz. Faz sim. E eu já vou te falar a respeito disso então, tá? Vamos fazer assim. Deixa eu botar aqui que isso é o que a gente chama de genitivo. The genitive case, tá? Deixa eu anotar isso que eu já falo também com você a respeito, tá bom? Mas faz sim. Faz sim, tá? Mr. Bursan. Boa, Tomás. Isso aí. Olha só. Mas de novo, tá, Dani? Eu fico bravo nem um pouco, tá? É só porque eu curto explicar isso aí para os meus alunos. Porque eu já tive alunos... Porque eu nunca falei isso. Isso eu já incorri em erro, tá? Eu nunca falei isso. Sempre deixei o cara me chamar de teacher. Aí eles chegaram no exterior e chamaram o professor deles de teacher. Cara, o pessoal não gosta. O pessoal não gosta mesmo. Era como se estivesse menosprezando. É questão cultural, beleza? Aqui para a gente não tem problema nenhum, tá? Então, olha só. Olha só. Como eu estava dizendo... Só vou finalizar isso aqui e depois já vou para o apóstrofe, tá? Para o apóstrofe S ali, que é o caso genitivo. Então, vai dizer, esse carro é meu. This car is mine. This car is mine. Agora, se eu fosse dizer assim, ó. Este carro... É dela. Aí eu diria... This car is hers. Eu coloco esse S aí, beleza? Ah, esse carro é nosso. Vou falar... This car is ours. Beleza? Botando o S assim que funciona. Aí vocês vão poder utilizar esses possessivos sem que tenha necessariamente um substantivo. Beleza? E aí A CIDADE NO BRASIL